DJ ali é Karobit, tá bom? Tá difícil de segurar o homem Ela vem na pica, ela vai na pica Ela vai na pica, ela seta com a xerreca Tocando siririca, ela vem na pica, ela vai na pica Você está na varal Vai joga você tá na varal Vai, taca bronzeda na vora Ela vai na pica, ela vem na pica Ela vem na pica, ela vem na pica donna vora Vai, taca borzeda na vora Vai, taca bronzeda na vora Tá de defesa de segurar o óbito Ela vem na pica Ela vem na pica Ela vem na pica Ela vai na pica Ela vem na pica Ela acerta com a XRK Tocando ciririca Ela vem na pica Taca a buceta Taca a buceta Taca a buceta Cê tá na vara Vai Joga a buceta na vara Vai Joga a buceta Joga a buceta Vai Taca a buceta Ela vai na pica Ela vem na pica Taca a buceta na vara Vai Ela vai na pica Ela vem na pica Vai Joga a buceta Joga a buceta Tô eu porra o trem PIMBICA 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 Obrigado.